Na minha arte, a minha vida já é híbrida por si própria, porque tem momento que eu estou fazendo uma música, tocando uma música, com um instrumento que eu criei, que eu estou fazendo um trabalho chamado Ruidismo Limítrofe, que é a música tocada por instrumentos feitos com esculturas, roda de bicicleta, motor de VHS puxando a roda, motor de toca-disco, trabalhando com esse trabalho mais mecânico, mais analógico. E o computador na minha vida é a última história, mas eu prefiro estar lá no ruído, no atrito. Tanto que eu fiz uma frase essa semana que diz assim, nesse mundo tecnológico ainda rola muito atrito, porque a leitura é sempre de laser e não tem atrito, mas o atrito continua. Ele é preciso, mesmo quanto mais laser for, mas tem que ter o atrito para contrapor, não é isso? Então é isso, acho que tem momento que eu estou tocando um instrumento e aquele momento poderia ser filmado. Ou eu estou pintando um quadro e aquele momento poderia ser tocado. Então está tudo intrinsecamente ligado. O cinema, a música, o teatro, o gesto. O gesto é o pai de tudo, não é? A partir do gesto, acho que as duas coisas principais são o verbo, que dizem no princípio era o verbo, não é? E o gesto também, porque o gesto eu acho que é antes do verbo. A primeira palavra, a primeira comunicação vem no gesto. Tanto que eu digo que a comunicação começou com simples sinais de fumaça, com o toque do tambor, o caçador e a caça. Vê se você me acessa, vê se você me acha. Por favor, me passe um e-mail, dá o ar da tua graça. Antes era com puta alegria, agora é só computador. Preciso de um meio para alcançar o teu e-mail e navegar nesse amor com ar de arroba. Vê se não dá pau, vê se não perde a memória. Meu HD na tua CPU poderá mudar a história. Tchau, tchau, tchau.